A Corala Kids Ai ai, cheguei pra enfeitar a árvore de Natal do Pato Quacuá Ele pediu pra enfeitar a árvore dele Nossa, vai ficar bem legal com essas bolas verdes que eu escolhi Bom, já vou começar Ah, oi Sabuzé, você por aqui? Oi Barquinha Rosa Eu vim aqui enfeitar a árvore do Pato Quacuá Ah, eu também, ele pediu uma ajudinha Eu vou enfeitar ela de verde Nada disso, Sabuzé Ele pediu ajuda pra mim E eu resolvi enfeitar a árvore de rosa Vai ficar bem lindo Ah não, Porquinha Rosa, já trouxe as bolinhas verdes Piu, 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 piu Pintinho Lelo, não me diga que você veio enfeitar a árvore do Pato Quacuá Piu, 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 piu Não, Pintinho Lelo, a árvore do Pato Quacuá vai ser rosa Não, vai ser verde Piu, 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 piu Oi pessoal, o que vocês estão conversando? Colela, não me diga que você veio também enfeitar a árvore do Pato Quacuá Sim, ele me pediu ajuda e eu resolvi enfeitar com bolinhas laranjas Porque laranja me lembra cenoura E eu gosto muito de comer cenoura Nossa, como eu gosto de comer cenoura Cenoura faz muito bem pra saúde E como cenoura é cor de laranja, eu resolvi enfeitar com bolinhas laranjas É Colela, mas acontece que eu vou enfeitar a árvore com bolas rosas Piu, 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 piu Nada disso, vai ser verde Não, não, vai ser laranja Porque laranja é da cor da cenoura E eu gosto muito de cenoura Então vai ser... A gente já entendeu Colela Mas vai ser rosa Porque o rosa... Não pessoal, tem que ser laranja Agora vocês soubessem bem o tanto de coisa Olha só Minha senhora, minha senhora, minha senhora, minha senhora Eu vou guardar comigo Isso não vale Chega! Verde é muito mais bonito Eu vou começar a enfeitar Piu, 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 piu Vai ser rosa Vai ser laranja Porque laranja é a cor da cenoura Isso mesmo Aqui, olha Espera aí, eu quero laranja Mas deixa que laranja Porque eu quero fazer agora Deixa aqui também Nossa, pessoal O que vocês fizeram com a minha árvore de Natal? Ela tá cheia de bolinhas coloridas Eu nunca vi uma árvore de Natal assim A gente pode explicar Poxa, viu pessoal? Eu... Eu amei! Amou? Mas é claro Não tem espaço pra mais nada Mas fica muito legal assim toda colorida Ai, que bom que você gostou Valeu, hein gente? É claro, decidimos juntos Sim, sim Decidimos juntos as cores É, ficou uma beleza Ainda bem que o Pato Cocô gostou Escreve aí nos comentários Com qual cor de bolinha Essa árvore ia ficar mais bonita Ah, e não esquece Quem é Aquarelinha? Clica no joinha Se inscreva no canal Pra receber todas as novidades E assista ao próximo vídeo do Aquarela Kids Tchau, tchau